Bronca na tela! Os zumbis da madrugada também estão agindo no Marcos Freire 1, em Nossa Senhora do Socorro. Zumbis da madrugada são aqueles elementos que saem procurando as coisas alheias durante a madrugada. Esta aqui é a creche Irmã Dulce, no Marcos Freire 1. Vejam só, a partir de agora a gente vai mostrar imagens do zumbi. Ele passou aqui, em objetivo dele entrar na creche. Olha só, aí ele veio até esta parte aqui e tentou, mostra aqui o Hudson, ele tentou ainda as pegadas, as marcas do pé dele. Ele tentou subir no muro, mas muito alto, ele não conseguiu, pulou bastante. Aí ele fez o que? Ele veio aqui, pulou várias vezes até que conseguiu uma impulsão e segurar lá no muro. E aqui, olha, olha as patinhas dele aqui, ó, do zumbi da madrugada. Aí ele pulou para dentro da creche e lá dentro ele tratou de furtar. Mas não sabia ele que ele estava sendo assistido por alguém do setor de monitoramento eletrônico. São várias câmeras aí dentro e há uma central de monitoramento da guarda municipal que o pessoal acompanha qualquer movimento estranho. E resultado, o zumbi da madrugada aqui do Marcos Freire 1 se deu mal. Depois de algum tempo, aqui dentro da creche, os guardas municipais chegaram e cercaram o prédio. E aí não teve escapatória. O elemento estava fazendo o catadinho dentro da creche. Ele foi preso e levado para a central de flagrantes. Lá ele foi entregue à autoridade policial para que o flagrante fosse feito. Fica aí o exemplo. Você pensa que isso aqui está abandonado, sozinho, durante a madrugada, mas alguém está ali assistindo. Tem câmeras de vigilância. E foi aí que o zumbi acabou se dando mal. Caiu do cavalo, está em cana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Gatuno, hein, comandante? Safado, né? Tem escrúpulo um cara desse que vai roubar uma creche, um equipamento novinho, né, que serve a comunidade, que serve os filhos da comunidade, hein, comandante Unis? Sim, com certeza até os filhos dele, né, Claudio? Então, ainda bem que a tecnologia, ela é um somatório muito, muito positivo, né, você vê as diversas tentativas e ele aproveita ali o muro, né, junto com o portão para que ele pudesse ter uma alavanca, né, uma possibilidade de subir. Ainda bem, Claudio, que a tecnologia tem colaborado bastante. É muito importante, né, que a gente possa cada vez mais, né, agregar, principalmente nos órgãos públicos, como é o caso da prefeitura, né, as prefeituras têm utilizado muito desse mecanismo, que é o sistema de monitoramento e tem trazido, né, um efeito muito positivo. As pessoas têm sido presas. Eu vou sugerir mais um equipamento ali, comandante Unis. Uma cerca elétrica com 220, não pode não? Não, Claudio. Um 220 não pode não? Um 220 não poderia. Ou 360, né?